Olá, queridos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Sou o pastor Samuel Ramos e a meditação para hoje é 1 Pedro 1, 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O que é que Deus requer de nós? Perfeição. Não é perfeccionismo. É perfeição em Cristo Jesus. Nada menos do que a perfeição de Cristo em você e em mim. Mas, se queremos ser perfeitos, não devemos confiar no próprio eu. Diariamente precisamos saber e compreender que o próprio eu não deve ser objeto de confiança. Devemos apegar-nos às promessas de Deus com firme fé. Precisamos pedir o Espírito Santo com pleno reconhecimento de nosso próprio desamparo. Então, quando o Espírito Santo operar, não daremos glória ao próprio eu. O Espírito Santo tomará graciosamente o coração à sua guarda, trazendo-lhe os brilhantes raios do sol da justiça e seremos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Quando estivermos diariamente sob o controle do Espírito Santo, seremos observadores dos mandamentos de Deus. Podemos demonstrar ao mundo que a obediência aos mandamentos de Deus traz a sua recompensa, mesmo nesta vida, e eterna felicidade na vida futura. Não obstante nossa profissão de fé, o Senhor, que pesa as nossas ações, vê somente uma imperfeita representação de Cristo. Ele tem declarado que tal estado de coisas não pode glorificá-lo. É muito significativo confiar a guarda da nossa alma a Deus. Significa que devemos viver e andar pela fé, não confiando no próprio eu, nem glorificando o nosso eu, mas olhando para Jesus, nosso advogado, como autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo realizará sua obra no coração, que é contrito, mas não pode atuar em alguém cheio de orgulho e pretensão. Este, em seu entender, teria capacidade para corrigir a si mesmo. O eu se interpõe entre sua alma e o Espírito Santo. O Espírito Santo atuará se o eu não se interpuser. Onde está nossa dependência? Onde está nossa ajuda? A palavra de Deus nos diz, O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 26 Todos os que se apegam à verdade e são santificados mediante a verdade se acham tão unidos com Cristo que podem representá-lo em palavras e ações. Você e eu, vamos dar um rosto para Jesus para que as pessoas vejam Jesus em nós. Fique com a paz de Jesus.